E chegou o dia de falarmos dele, aquele passaporte lindo e maravilhoso, vermelhinho, que todo mundo tá correndo atrás, que é o seu passaporte italiano. Lembrando que eu vou falar do procedimento pra você fazer aqui na Itália. Então, você se tornou estudando italiano, está aqui na Itália, então eu vou falar o passo a passo de como fazer esse tão sonhado e esperado documento. Gente, o passaporte italiano é um documento, nada mais também que de identidade, e ele é o que vai te permitir cruzar fronteiras, gente. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando das vantagens de ser um cidadão europeu e ter um passaporte europeu, né, no geral. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, eu nunca lembro onde que eu tenho que apontar, mas ele vai estar aqui em algum lugar. E como funciona, gente? É muito simples o processo de fazer um passaporte. Você, claro, né, tem que ser um cidadão italiano pra poder recriar esse passaporte. E a regra básica é o seguinte, você precisará fazer a solicitação desse documento no comune onde você mora e na questura da sua cidade, que nada mais é que a delegacia. Então, beleza, você mora numa cidade e você tem duas formas de estar fazendo isso. Você pode fazer parte desse procedimento online, já pra te aliviar ali uma burocraciazinha, ou então você pode estar deixando pra fazer tudo, indo diretamente até o local. O que que você vai fazer se você optar por fazer parte disso online? Você vai entrar no site da Polícia Federal, vai ter lá uma parte que acessa o cidadão, você vai fazer o seu cadastro, né, e tal. E vai ter um formulário pra você preencher também online ali, eles vão já te dar a data de agendamento, pra você tá indo, né, solicitar o seu documento e tal. E aí, beleza, Priscila, preenchi meu formulário online, já me deram ali a data de agendamento. E qual o próximo passo? Você vai ter que pagar pelo passaporte, né, gente? Atualmente o valor é de 117,50 euros e é dividido em duas formas. Um pagamento você vai fazer uma transferência bancária no valor de 42,50 e a outra parte no valor de 73,50 euros é a marca da Bolo. Beleza, Priscila, preenchi o formulário, já fiz meu agendamento online, paguei esses negócios, e agora? Lembrando que se você não fez esse agendamento, esse formulário online, você pode ir até a Questura e fazer tudo isso ali, preencher o formulário, marcar o seu agendamento pra depois você estar retornando. Vamos supor que você, então, já agendou, já tem uma data. Você vai levar os seus documentos pessoais de identificação, o comprovante de que você pagou aquele formulário também, né, já preenchido, e duas fotos no formato têcera para passaporte. Aqui os documentos, gente, ele tem um tamanho, né? Vamos supor, Priscila, vou fazer, não sei, minha carta de identidade, vou fazer o meu passaporte, vou fazer minha têcera sanitária, tudo tem um tamanhozinho, sabe? Isso é muito fácil, na hora que você for tirar foto naquelas máquinas, ele já vai dar foto pra passaporte, foto pra não sei o que, então, não tem erro. Beleza, chegando lá, eles vão te orientar sobre o restante das coisas que você tem que fazer, porque você vai ter que colher as suas digitais, você vai ter que assinar também, né? Feito isso, eles vão te falar, olha, fulano, beleza, seu passaporte vai ficar pronto no dia, né, no dia tal. O prazo, na média, vamos supor que é de 20 a 30 dias, mas isso é muito relativo, de acordo com o local que você for fazer. Conheço pessoas que pegaram o passaporte assim, ó, muito mais rápido, e gente que demorou um pouquinho mais. Ah, e uma coisa legal, eu lembro que quando eu fui na questura de Pisa, tinha lá escrito que se você quisesse, eu não sei se funciona assim em todo lugar, receber o seu passaporte em casa, era só você pagar uma taxa, que agora eu não lembro, olha, eu falei taxa, eu não falei taxa, geralmente eu falo taxa, porque eu devo ser algum problema na cabeça. Você paga uma taxa, eu não lembro se era 8, 18 euros, cara, eu não lembro mesmo. E eles te mandam um passaporte direto na sua casa. Se você não optasse por esse, né, envio, você teria que ir até o local e ir na questura, e vai, olha, já ficou pronto, beleza, não, tal, voltar assim e assar. Agora, preste atenção, duas dicas que eu quero falar pra vocês, uma é dica e na verdade o moto é uma observação muito importante. A dica seria, se você for fazer seu passaporte, já tiver feito também a cidadania do seu filho de menor, lembrando que ele não precisa estar presente, já aproveita e faz o seu passaporte do seu filho de menor também e já mata dois coelhos com uma cajadada só. Agora, observação importante, se você é casado ou separado e tem filhos de menor, você precisará da autorização do seu cônjuge ou ex-cônjuge para fazer o seu passaporte. Isso mesmo, o seu, não tô falando do seu filho não, tô falando do seu mesmo. Gente, é o seguinte, existe uma lei que foi feita com a intenção de proteger o menor de um possível abandono ou da pessoa não cumprir com as obrigações dela com a criança. Então, por exemplo, né, eu tenho um filho, mas vim embora, deixei o filho lá, fiz só meu passaporte, a mulher nem tá sabendo, abandonei meu filho, enfim, isso é uma lei pra proteger a criança. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um documento chamado ascenso, que você tem que fazer ainda no Brasil, no consulado, junto ao seu cônjuge, né, ou ao ex-cônjuge, que é tipo, seria uma autorização. Priscila, eu não sabia disso, fui pra Itália, tô aqui já fazendo minha cidadania, acabou, tem que ir lá na questura. O que você pode fazer? Você vai na questura, pede a declaração de ascenso, eles vão te dar, você vai escanear, mandar isso por e-mail, seu cônjuge vai imprimir, assinar e junto vai mandar uma cópia dos documentos dele, né, de identidade pessoal e tal, e vai mandar de novo pra você. Então, lembrem desse detalhe importante. Bom, e é isso, gente. Se você teve uma experiência diferente, se você, sei lá, Priscila, eu fiz primeiro isso e depois eu fiz isso, comenta aqui, gente, eu acho que isso aqui tem que ser um meio da gente compartilhar a experiência, porque funciona assim, aqui na Itália, às vezes você faz um negócio, numa cidade aqui, em outra cidade é totalmente diferente. Apesar de ser um documento padrão, digamos assim, o processo mais ou menos é igual, vai que muda alguma coisa, né, criatura? Então, deixe aqui o seu comentário, vamos compartilhar essas experiências de como foi o seu requerimento do seu passaporte italiano. E é isso aí, gente. Se prepare para solicitar o seu tão lindo, maravilhoso, coisinha vermelha, que realmente abre as portas, não só para a gente viajar, morar em outros países, e também aquilo, né, de voltar às nossas origens e dar valor também ao que os nossos antepassados fizeram. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus